Salve, galera! Olha com quem eu tô aqui com a bola que o Vitinho chutou. Caiu aqui na piscina de casa, vocês acreditam? Brincadeiras à parte, é muito bom ganhar do Flamengo. E a gente ganhou pela terceira vez em menos de um mês. Meu Deus, como é bom. Assim como é bom, ganhado o meu maior ídolo, o Rogério Senni. Inclusive, Grêmio, contrata o Rogério Senni. Mas voltando ao jogo, eu acho que o São Paulo fez uma ótima partida. Mesmo que no primeiro tempo o Flamengo tenha sido superior, o São Paulo conseguiu neutralizar bem os ataques do Flamengo, ao ponto de o Flamengo não ter criado nenhuma grande chance de gol no primeiro tempo. No entanto que eu até acho que a melhor chance do primeiro tempo foi do São Paulo, naquele gol bem anulado. Já na segunda etapa, a gente voltou super inspirado. Luciano Ronaldo tá jogando fino. Alô, Tite, Luciano é seleção. Mas o time do São Paulo todo tá de parabéns. Todo mundo jogou muito. O Igor Gomes, inclusive, fez uma ótima partida. Excelente. É o Igor Gomes que a gente espera. Aquele do começo de 2019, que tava destruindo demais. Daniel Alves também fez uma ótima partida. Sempre vinha buscar a bola na saída de bola. Tentava uns passos mais pelo meio. Muito bom, muito bom também. Espero que continue assim e vamos pra cima do Grêmio e vamos tentar esse título inédito da Copa do Brasil, que é o único que falta pra gente sim ser o campeão de tudo. Obrigada, gente. É nóis.